Em sequência ao nosso projeto Tambaú em Casa, vamos ter o especial live de humor com o elenco do Pastorio Profano. A partir de uma da tarde, toda a animação desse grupo pra lá de irreverente vai estar aqui, viu? Na telinha da TV Tambaú, você não pode perder. Sábado, a partir de uma da tarde. E não para por aí, porque também neste sábado, às sete da noite, tem showzaço com a Rita de Cássia, que é a maior compositora de forró do Brasil. Gente, ela tem mais de 500 músicas de autoria própria. E a transmissão do show da Rita de Cássia, neste sábado, vai ser a partir das sete da noite, aqui na tela da TV Tambaú. Agora a gente vai mostrar mais...